E aí E aí E aí E aí E aí na minha frente também tem o Spark, calma. Tô indo, tô indo, pai, então segura! E aí, cara! Sei lá, velho. Eu tô na mente da safe, esse cara não vai plantar pra cima de lá, não. Era a queda do Jeff, hein? Fiquei dois. Ah, não, Let, tô aguentando não, peraí. Eu quero achar lá, tu não vai plantar dois lá. Ok. Tô clicando já pra levantar. Três! Nossa! Nossa! Ó o carro! Jogo muito de Beril! Jogar muito de Beril! Decapa! Jogo muito! Não, pegou barco. Pegou barco ou não veio? Ah, veio. Que mentira! Que mentira! Mentira! Um man, toman e se derrota! Noo, que lhe puse! Aquí comigo! Esquerra fora, esquerra fora, esquerra fora! Costa! Essa equipa de reviver acabou Tengo gen de nobre contas Um touch Tiraram, mano Meu Deus do céu Tchau 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 Inimine pra cá. Sai. Vai estar aqui. Tô louco, mano. Tô vendo, tô vendo. Aí... Então agora eu vou matar. Aaaaaah... Mano! Uuuh... Rapaziada... Oh! Oh, oh... Oh, oh! Tô vendo, tô vendo. Primeiro tem dois. Quando passar, quando não falar, tu já pode atirar se quiser. Já pode atirar. O primeiro, o primeiro. Já toca um, já toca um. Não, pera. E o legume. Ó, vai tomar uma que é outra. 3, 2, 1. Que isso? Eu falo e acontece? Tô no moto aqui, de lado. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mais um, mais um, mais um. Meu Deus. O cara finaliza. Eu paro lá em frente e me ato lá. Ai. Mentira. Creio, sim, ela é mais alta. Ai, não. Ué. Não. Nossa, fazia todo sentido, cara. Agora ele vai aparecer ali na porta, ó. Tá só esperando. Agora ele vai aparecer. NOOOOOOISAA! Viu? 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 Onde? Meu pai está entregado. Meu pai está entregado. Meu pai está entregado. Meu Deus. Viu? 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 Seu Sampiii! É agora, tem que matar agora algum cara. Vai. Tá uma bomba aberta. Vai! Tem que ter um tiro. Tem que ter um tiro. Nossa, o carro passando na rua. Se acertar esse tiro, eu paro de jogar. É. Nossa, o cara voou! Nossa! Que bala, velho! Já, já o regula aqui. Minha marcação. Motei aqui, mano. Fica adelante. Aqui, vou. Meu Deus do céu! Boa! Boa! Bão bem? Vai! Ah, eles vão vir! E é dois Nossa, uma vez Tem que aplicar o resolvimento Nossa, que cara muito bom Nossa, que cara muito bom Toque seu aí Que? Tá em cima de mim, Razen Direita Direita Escuta aí Dois Não vai cair Olha Tem que ser a massa, são três Legal Calma Alguma Caralho Não vai cair Não vai cair É Então vou puxar pra direita, então vou puxar pra negativa Vamos ver se vai Alô, Shania E aí E aí E aí E aí